Zé Turim para deputado estadual, 31-800. Zé Turim! Olá, meu nome é Dinaldo Formiga, sou coordenador de cultura aqui da região do Jardim das Pedras e nós estamos aqui para mostrar o nosso apoio ao vereador Zé Turim, uma pessoa que tem lutado pela educação, pela cultura da região e também da cidade de São Paulo. No dia 7 de outubro, vota Zé Turim para deputado estadual, 31-800 para o bem da cultura, para o bem da educação, para o bem dos moradores da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Nós confiamos, nós apoiamos, porque sabemos que ele tem feito um ótimo trabalho e vai fazer muito mais pelo estado de São Paulo. Zé Turim para deputado estadual, 31-800. Zé Turim!